Tudo começou quando a curiosa Babi viu algo surreal. Lipe ficou com medo, mas eles entraram pelo portal e a terra da magia para eles surgia. De repente, René o surpreendeu e uma cabana no meio do caminho apareceu. O Godofredo parecia legal até saber do portal que o Papai Noel usa para visitar as crianças. Babi e Lipe precisam voltar. E agora? Sem portal não tem Natal. Já sei, a mestra pode ajudar. A máquina dos portais pifou. A presença das crianças isso causou. Mas atenção! Para reiniciar, seus medos vocês devem enfrentar. Tem uma ponte aí. Para passar, basta acreditar. Eu vou primeiro. E esse narrador? Precisa falar tudo rimadinho? Cuidado, Babi. Os mais velhos você precisa ouvir. Então Godofredo falou. A verdadeira coragem sabe o valor do medo. E não é que força Lipe ganhou? E a ponte se formou. Agora é só apertar o botão. E um Feliz Natal todos terão. Pai, pai, vocês não vão acreditar. Baixe o aplicativo do Shopping, traga sua família e viva mais um pouco dessa aventura de Natal com realidade aumentada. E aí E aí E aí